Depois de ouvir João Galamba na Comissão Parlamentar de Inquérito, reitera a confiança política no Ministro? Não houve nenhum facto novo sobre essa matéria. As instituições devem funcionar normalmente e, portanto, o Governo colabora totalmente com as instituições, seja o Presidente da República, seja a Assembleia da República. Recordo, aliás, como na origem de todo este episódio está o facto do Ministro ter demitido um adjunto por ter concluído que ele estava a esconder documentos que eram documentos solicitados pela Comissão Parlamentar de Inquérito. Portanto, não haverá qualquer dúvida que tudo o que a Comissão Parlamentar de Inquérito entenda, que o desclarecimento ou informações que o Governo deve dar, o Governo estará totalmente disponível para isso, que é, aliás, o seu dever, o tempo em que as Comissões Parlamentares de Inquérito eram impedidas das suas constituições e o seu funcionamento, isso é um tempo que já lá vai. Não é assim, eu até recordo que esta Comissão Parlamentar de Inquérito foi criada porque o grupo parlamentar do Partido Socialista, apesar de ser ter a maioria na Assembleia da República, viabilizou imediatamente esta Comissão Parlamentar, quando a Comissão Parlamentar de Inquérito foi requerida e posta pelo Bloco de Esquerda, com um âmbito concreto, com um objeto concreto que deve ser perseguido. Quanto das especulações, não nos vamos pôr aqui as especulações, ninguém me pediu a Comissão Parlamentar de Inquérito. A Comissão Parlamentar de Inquérito não me pediu sequer para eu ir, como é que eu vou estar a responder, se vou ou se não vou.